Bom, a luta nos CTTs está a ser uma grande luta, uma boa visão na central de Correios do Norte, sediada na Maia, é o início da luta dos CTTs, é o primeiro turno, perspectiva-se uma boa luta na área da distribuição, estamos a falar dos centros de distribuição a nível Norte, na região do Porto, e na área do atendimento também perspectiva-se uma boa visão, mas não é tão eficaz como no tratamento ou na distribuição. Nos transportes também, que estão sediados aqui no Norte, aqui no centro de distribuição da Maia, no centro de tratamento da Maia, também perspectiva-se uma boa visão, agora somos confrontados com uma realidade que é difícil contornar, que é a substituição dos trabalhadores em greve.